Vamos seguir então, olha aí, notícia de hoje, se eu não me engano. É, eu gravei sobre isso, cara, TRF1 mantém decisão a favor de Dilma em caso de pedalados. Os caras tão, né, vamos dizer, recontando a história do Brasil, de modo que todo mundo que participou desse processo político que tava mudando o Brasil pra melhor, tá sendo praticamente criminalizado. Eu vou falar sobre isso agora. Vamos lá. Agora, antes de eu entrar no tema, isso aqui é mais uma vitória da ideia de que o Brasil tomou um golpe. Agora, vocês podem pra pensar que todo mundo que esteve envolvido no impeachment da Dilma está destruído? Eu vou falar os nomes aí, vamos lá. Janaína Pascoal perdeu eleições, terminou ridicularizada e foi demitida agora da CNN. Lava Jato, destruída. Dalanhol perdeu o mandato. Moro tá pra perder o mandato. Bolsonaro, legatário do processo, não participou do impeachment, mas, enfim, usufruiu dele, né, tá pra ser preso. Carlos Zambelli, líder do movimento nas ruas, tá pra ser caçada e presa. Movimento Vem Pra Rua, Movimento Lava Jatista Pro Impeachment, desapareceu. Revoltados Online. Ficou louco o dono do Revoltados Online, maluco. Vamos lá, outros elementos ali. Hã? O Eduardo tava no subentrinho na época. Ah, mas o Eduardo inclui como família Bolsonaro, a família Bolsonaro destruída. Os únicos que restaram, literalmente, quem? O Movimento Brasil Livre. Os últimos dos moicanos são os membros do Movimento Brasil Livre. O MBR é a última instituição desse processo histórico que sobreviveu, tá? O processo histórico como um todo foi destruído. E aí, cara, o que eu tenho a dizer? Né? Nada. É bem triste. O pessoal acompanhando, não existe comunista com burnout quando o Renan coloca seu gol. É, meus amigos. Assim, o processo histórico foi destruído e não há muito pra onde ir, não há muito o que se dizer, nem há muito o que se fazer, além de continuar lutando. O MBR não incorreu nos erros que essas pessoas incorreram. E surgiu muita gente depois. Na verdade, boa parte dessa direita que eu tô falando os nomes aí, nem, assim, já foi sucedida por uma outra direita, que é a direita só bolsonarista. Tem outros nomes que participaram e mudaram de lado. É o caso do Reinaldo Zevedo, que foi importantíssimo no impeachment e mudou de lado. Mas se olharem e colocarem o papel, todo mundo foi desaparecendo. Colocaram aqui nos comentários. Peneira necessária. Sim, foi uma grande peneira e foi uma peneira necessária. Porque uma parte dessas figuras eram farsantes. Então aí, né? Resta muito pouco. Não, e quem diria que naquela época a gente iria ver tweets como esse aqui? Foi golpe. A gente avisou e agora a justiça reconheceu. TRF1 inocenta a presidenta Dilma no caso das pedaladas e comprova o golpe de estado de 2016. Isso é um absurdo. Assim, se for falar disso, né? O Collor depois foi inocentado também. Do tema que levou ele a... Por causa do carro lá? É, da Elba. Do Elba. Ele foi inocentado depois. E aí? Eles falam que foi um golpe que tirou? Golpe. Qualquer coisa que não seja basicamente o PT vencer é golpe. É um golpe. Se houver uma eleição agora pra presidente, eles vão falar... E o PT não ganhar, eles vão falar que foi golpe. Tudo pra eles é golpe. Não existe vitória adversária que não seja golpe. O PT é totalmente hegemonista. Essa é a lógica dele. Tem inclusive um pensador que escreve muito no Twitter, que é o Augusto Franco. Ele não se cansa de dissecar esse comportamento dos caras. Então, o PT trata tudo como golpe. Agora, a justiça vai dando isso e eles vão somando como argumento porque eles estão recontando toda a história. Qual é a versão que vai ficar a versão oficial da história? Havia um governo que era o da Dilma, que estava fazendo uma continuação do governo Lula. E as elites não aceitavam que a Dilma Rousseff estava fazendo um governo que estava atingindo os pobres da pobreza. E o Brasil estava melhorando muito. Estava vendo uma potência. Ela era, vamos dizer, uma grande liderança dos BRICS. E aí, as elites se juntaram junto com os Estados Unidos. E promoveram, vamos dizer, uma série de rebeliões junto com um juiz que foi treinado pelos Estados Unidos, que era o Sérgio Moro. E aí, manifestações farcescas aconteceram, financiadas pela elite. E essas manifestações e essa lava jato prenderam pessoas inocentes. E aí, um golpe foi tocado, um golpe parlamentar com presença de agitadores nas ruas, financiado pelos Estados Unidos e pelo grande empresariado brasileiro. E aí, Dilma foi apeada do poder. Prenderam o herói Lula porque ele liderava as pesquisas e não poderia ganhar. E aí, com isso acontecendo, as esquerdas foram lutar e provar que eles foram vítimas de um ataque. E essa direita golpista é tão golpista que elegeu um golpista defensor de golpes militares. Esse cara entra no poder e aí ele tenta um golpe militar mesmo e mata pessoas na pandemia porque ele é muito mal. E aí, nisso, nos tribunais, no coração dos brasileiros, a esquerda retorna, vai vencendo, Lula é inocentado e aí Dilma também foi inocentada. E agora, o Brasil voltou a ser o paraíso em que correm rios de leite, picanha, cerveja e mel. E essa é a narrativa oficial. Como o PT provou que ele estava certo ao acabar com o... ao fazer o arcabouço fiscal, acabando com as reformas do Temer, agora voltando com o imposto sindical. Ou seja, todas aquelas pautas foram... morreram, foram destruídas. Tudo sendo destruído. Tudo foi destruído, não existe... Você fica triste? Tipo, putz, você como uma pessoa assim... Eu não fico triste, não. Eu não fico triste, não. Eu acho assim, cara, a história, ela não tem pena dos agentes. A história, ela passa por cima de você igual um trator. Então, a gente perdeu. Mas assim, tem culpa do MBL na derrota? Lógico que tem culpa. O MBL não criou uma liderança pra lançar pra presidente a época. Pô, mas era todo mundo muito novo, não era o que a gente se propunha, não era. Mas a história é assim. A gente deveria ter pensado isso. Não pensou, culpa nossa também. E a culpa dos demais agentes? Ora, culpa do Temer, que fez um governo que não entendeu que precisava fazer um sucessor decente. Culpa da massa por ter idolatado um imbecil como Bolsonaro. Culpa do Bolsonaro. Culpa do Olavo de Carvalho, que influenciava essas pessoas também. Culpa de grande parte do empresariado, que endossou isso. Culpa do Moro, que quis entrar no governo Bolsonaro. Tem muito culpado. Culpa da Lava Jato, que começou a cometer erros também aos montes. Um exemplo. Arrumaram um inimigo gigantesco no Reinaldo Zevedo. Vazaram a conversa dele. Como é que autorizam a vazar a conversa dele? Na veja, não foi? Com a irmã do Aécio. Aquilo foi uma coisa muito baixa. Ganharam um inimigo que venceu. O Reinaldo Zevedo venceu a Lava Jato. Eles arrumaram um inimigo que é mais inteligente do que eles e que é muito persistente, que é o Reinaldo. Esse cara se vingou. Então, assim, houve um monte de erro no processo. E você tenta explicar para as pessoas, as pessoas não entendem. As pessoas nem sequer querem entender. As pessoas querem tratar tudo como, não, mas é, foi o sistema. Tá bom, vamos lá, foi o sistema. O sistema venceu. Agora, o outro lado não dispunha de meios de ação? As ruas eram nossas? Os petistas estavam presos? A maior parte dos bandidos da grande política brasileira estavam presos? O Bolsonaro era presidente da República? Você não tinha nenhum meio de ação? Ah, estou permanentemente impotente? Que conversa mole. Então não adianta ficar culpando o sistema. Ah, culpa do sistema, ué. Ué, é da vida. A vida também não soube enfrentar o game. Essa é uma verdade que precisa ser dita, tá? A gente fez um podcast pela Valete, um Space, falando disso. Como é que pode ser um governo daquele malucão cabeludo lá na Argentina? O Milley. O Milley. Nada indica que será um bom governo, pelo sentido que a direita não tem nem condições de governar lugar nenhum. Ela não tem nenhum plano de enfrentamento dessa própria burocracia. Pra eu ser um pouco justo, né? Nos Estados Unidos estão, a Heritage Foundation fez um estudo sobre como ter um plano de ação pra desmontar a super burocracia lá, o que eles chamam de Deep State. E todos os candidatos republicanos assinaram favoravelmente, né? O DeSantis, o Trump, o Vivek. Mas falar e fazer são coisas muito diferentes. A verdade é, essa burocracia que tá por trás e que é o sangue que corre dentro da estrutura das democracias, ela é realmente o que mantém as democracias vivas. No fundo, o que a gente chama de democracia é uma oligarquia. Ou seja, quem administra os países são uma burocracia interna que tem seus chefes, seus representantes. E esses caras têm mais poder do que qualquer um que é eleito, inclusive as lideranças de esquerda. E, em geral, você tem uma certa convergência entre o pensamento de esquerda e essas figuras. E essa burocracia é ela que manda. Em alguns países mandam mais, no Brasil manda demais. No Brasil manda demais também porque... Já pararam pra pensar, por exemplo, que... O que eu vou falar aqui é uma reflexão aqui, mas... Tem várias pessoas aqui que são de cidades do interior. Se você for pra uma cidade que tem 20, 30 mil habitantes, você já deu uma olhada... Quem são os nomes que estão na sua Câmara de Vereadores? Se você pedir pra essa galera escrever um texto, dois parágrafos de texto, a maior parte dos vereadores, numa cidade de 50 mil habitantes, não vai saber escrever um parágrafo. Na verdade, se eu vim aqui em São Paulo e pedir pros vereadores escreverem dois parágrafos, realmente, eles não vão saber. Assim, é um ou outro que vai saber. Mas a maior parte não sabe, tá? A maior parte não tem ideia do que tá fazendo numa Câmara de Vereadores. Nem o prefeito. Nem o prefeito. Então, como é que funciona isso? Como o prefeito não sabe o que tá fazendo, os secretários são débeis. A Câmara de Vereadores são basicamente uns semi-analfabetos, ladrões. Quem se vê na posição de tomar decisões sérias, com o próprio uso do orçamento, é o judiciário. Por quê? Porque é uma burocracia letrada. São figuras que não foram eleitas, que estudam a vida inteira, fazem concurso. E aí, o cara do Ministério Público e o juiz, eles têm uma posição de poder sobre esses administradores eleitos pela população, que são burros como a própria população. E é por isso que o Ministério Público e o judiciário interferem tanto, inclusive, nas instâncias locais. A gente reclama disso no âmbito federal, mas o que tá acontecendo no âmbito federal nos últimos anos é um mero reflexo do que já acontece nas prefeituras nas últimas décadas. E é uma coisa, assim, que você não consegue falar que não é necessário, porque se você for falar que você vai entregar a administração do município pra esses imbecis que o povo elege, realmente não dá. Os municípios nossos são muito, mas muitíssimo mal administrados. Muito mal administrados. E quanto mais você vai indo pros estados em que o IDH é mais baixo, pior a situação fica. Então, se vocês estão aqui no chat, se tem alguém aqui que mora numa cidade interior, sabe do que eu tô falando? O QI de um vereador brasileiro é uma das coisas mais baixas que você pode ter. E é malandro, é gente malaca, é safa. É gente que gosta disso aqui, ó. Gosta da grana, tal, da facilidade. E o povo não quer saber. O povo vota em bosta. O povo não entende a correlação disso. Então, a burocracia acaba tendo um papel de engolir esses caras. O judiciário é um poder que tem uma força muito grande sobre o executivo e o legislativo, porque o executivo e o legislativo são eletivos e tudo que é eletivo depende de popularidade e o judiciário não. É a burocracia. Então, no âmbito municipal, eles vencem. No estadual, nem tanto, porque você consegue ter quadros mais ilustrados, não nas instâncias representativas, mas nas instâncias administrativas do executivo. E aí, na união, você começa a eleger idiotas e aí o STF começa a interferir. Então, o STF vê os idiotas agindo e andando para lá e para cá e o STF começa a interferir. Então, no fundo, nós temos aqui uma estrutura de concursados que é a verdadeira base do Estado brasileiro e que exerce poder. Então, quando a gente fala em sistema, a gente tem que falar disso, dos seus sindicatos, das suas pressões e dos seus interesses particulares. E quando você passa a entender dessa maneira, você começa a entender o quão difícil é a situação no Brasil. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.